Uma semana muito conturbada Todo mundo acompanhando as notícias Estão acompanhando as notícias do bilionário que afundou? O Neymar? Por causa de um aputo maluco é muito burro, né? Pediu desculpa Agora ele pediu desculpa, postou foto com o namorado E as pessoas julgando Nossa, como é que ela pôde desculpar ele? Olha Não sou especialista em relacionamento, mas Talvez porque ele seja bilionário Sabe o que eu tenho raiva? Das pessoas comentando Das minas comentando, nossa, olha como ela é besta Desculpando ele E as minas que já desculparam os caras Tipo, que não tem um celta, tá ligado? As minas Desculparam os ex Que tinham Corsa Wind Nossa, tá bom, vou te perdoar porque você vai mudar, né? Como homem Ai, Afonso, você tá querendo dizer que ela é interesseira? Lógico, é a porra do Neymar, caralho Você acha que ela ficou com o Neymar por quê? Porque ele é bonito, inteligente E sensual Não, ele não é o Kaon Reimond, ele é o Neymar Ah, então, mano Mano, sabe por quê que ela perdoa? Porque é a porra do Neymar E porque ela não tem tanto dinheiro quanto ele Olha, Bruna Marquezine Ela nem tem tanto dinheiro quanto ele Mas ela tem um pouco o suficiente pra falar Não, não precisa passar por essa merda A Shakira O Piquet tem dinheiro, mas a Shakira tem mais que ele Ele fez uma bosta, ela falou Foda-se, eu vou terminar com você e vou levar a árvore Ela levou a árvore Esse é o tamanho do dinheiro que ela tem E ela falou, vou levar a porra da árvore Não foi um bonsai Foi a porra de uma árvore de pocã Foi uma árvore de pocã Se eu namoro com uma bilionária E eu descubro que ela tá me traindo Você acha que eu termino com ela? Claro que não, pô Foda-se, eu ia ainda dar umas desculpinhas Mas o homem, o ser humano não é um animal monogâmico Eu ia dar esses discursinhos, sabe? Não, eu ia fazer um acordo com ela Meu amor, quer trair? Trai Só usa a camisinha E não vai fazer passeio de submarino As duas coisas que eu peço pra você Não, esse bagulho de submarino também vai tomar no cu, né? Quanto de dinheiro você tem que ter pra começar a ser idiota a esse ponto? É verdade, eu fico preocupado Eu tô relativamente ganhando dinheiro Mas eu acho que nunca o suficiente pra falar Quer saber? Vou conhecer o Titanic de pertinho Não, você tem que ter muito dinheiro Você vê o Jeff Bezos Ele foi pro espaço, numa pica Parecia uma pica o foguete que ele foi Por quê? Porque ele tem muito dinheiro O Whindersson Nunes começou a ganhar dinheiro Vou lutar com o Popó É retardado, ganha dinheiro Eu não dou um ano pro Primo Rico Ser o mais novo bilionário do Brasil Falar, Primo Rico, mais novo bilionário do Brasil Vai refazer o caminho do padre do balão Eu não dou um ano pra ele tá fazendo isso Você tem que ter muito dinheiro Pra você começar a fazer esse tipo de idiotice Chega pra qualquer pessoa Que ganha menos de um salário E fala Vamos conhecer o Titanic Ele fala Eu não, já vi o filme Vai te fuder Ele não vai Sabe qual que é o problema dos bilionários? É que eles não tem uma motivação Eles não tem um boleto pra pagar Eles não tem um apartamento de 32 anos pra quitar Só o pobre tem isso O pobre ele compra a porra de um apartamento Que ele vai morrer E o filho dele vai herdar a porra do boleto ainda Um negócio desse tamanho Agora o bilionário tem muito Sabe quando você tava jogando um jogo Que você fechava muito rápido E você começava a pensar Agora eu vou fechar com outro personagem Que não tem nada a ver É isso O bilionário tem tanto dinheiro Que começa Você tá entendendo? O cara foi visitar o Titã Mano, se você chegar pra qualquer pobre e falar O que você faria se você fosse bilionário? Sabe qual vai ser a resposta dele? Nada O que você faria agora se você ganhasse um bilhão? Nada Eu ia fazer nada Mas com um bilhão Nada, nada Eu não ia fazer nada Eu ia fazer nada de dia Almoçar A tarde eu não ia fazer nada A noite eu não ia fazer nada Eu ia morrer de tanto fazer nada O que ele morreu? De nada Ele morreu de nada De fazer nada A porra do bilionário tem o dinheiro pra não fazer nada E fala Vou pro espaço Vou O cara foi andar De submarino Foi ver os destroços E viu a tripulação Retardados Olha o clima que fica Porque não pode fazer Porque acabou de acontecer Eu tenho dois motivos pra estar fazendo essa piada Em minha defesa A primeira eu tinha escrito antes deles morrerem Eu não tenho culpa Você acabou o oxigênio Eles sabiam Eles sabiam Segundo Eles são os bilionários Que aceitaram Eles assinaram Um termo de responsabilidade Estava escrito Você vai morrer Você pode morrer Você quer dar 250 mil dólares pra morrer? Eles falam Sim Meu irmão Qualquer coisa que eu tiver que assinar Que tem alguma coisa que vai dizer Você vai morrer Eu não assino Eu não assino Se pra vir pra vida Pra terra Tivesse um termo de responsabilidade Os termos são esses Eu acho que na verdade Quando a gente foi nascer Tinha um termo Mas foi aquele Você aceita os termos Você nem assinou Você só assinou E nem leu Você só fez Aceito Tá bom E aí você viu Veio esse mundo dessa bosta Agora os caras assinaram Eu aceito entrar Numa Kombi Que é controlada por um controle remoto Com um pumpo de poli-station Com um negócio De ar De um balão de ar Que você Passar o negócio Cara Era três Era um com a Kombi Um controle E um Nada Você tem ar pra duas horas Quanto que leva até lá? Quatro Quem que é o piloto? O MacGyver? Por que que você aceitou isso? Parece que eles caíram Naquela gincana De você aceita trocar 250 mil dólares Por uma viagem Numa Kangu Pro fundo do mar? Sim! A porra dos bilionários Eu só tenho dó do piloto Do piloto eu tenho dó Do general Do comandante Eu não sei como é que chama o nome Da pessoa que tava pilotando O MacGyver lá Eu tenho dó dele Que ele só foi pelo salário Com certeza ele não foi Ele foi pelo salário Ele foi porque ele tinha boleto Porque ele tinha coisa pra quitar E do filho do cara Do filho do cara também Porque ele era Filho de pais separados E aí que tá Aí um É E são bilionários Aí é um pai Querendo impressionar mais do que o outro Entendeu? A mãe levou ele na Disney E o pai falou Não, eu vou levar pra ver o Titanic Então começa Tá entendendo? Começa uma competição Que acabou fazendo mal pro moleque Às vezes não é tão ruim você não ter pai também Essa é a lição Que eu tirei disso Os caras foram na porra De um submarino Imagina eles Agora conseguem encontrar o destroço Parece que já estão achando algumas coisas E aí a reportagem falando Acharam o destroço E no porta-malas Foi encontrado Dezoito ovos Intactos Imagina Acha uma caixa de ovo Que só Deus fala Vai com Deus Muito obrigado Pela presença de todos vocês Que legal que vocês vieram Nessas sessões Se divertir com a gente Gosto muito de fazer show Aqui em BH Tô sendo cancelado Tô sendo cancelado Você acredita? Pela primeira Não pela primeira vez Nesse mês Pelo Pelo pior tipo de pessoa Que é o hétero top É perigoso Tá? Porque se você é cancelado Por minorias Eles fazem protesto Eles reclamam No Twitter Agora o pessoal Hetero top Eles fazem guerra Sabe quem é Hetero top? Hitler Olha o problemão Que ele arrumou Não Eu tô sendo cancelado Pela coisa mais idiota De todas Porque eu disse E não é só Hetero top O homem é hetero top É mulher é hetero top Também Porque eu fiz piadas Falando que eu sou Um homem mais bundão Que eu já me Eu falo assim Eu sei cozinhar Eu sou o cara legal De conversa Mas eu não vou te proteger Basicamente Foi por causa de uma piada Da calçada Que eu falei Que quando tá andando Com a mulher na calçada Você tem que andar Pro lado da rua Por causa do carro Venha atropelar você E você protege ela Então você tá aqui O carro vai bater Na tua perna E ela vai sair Com vida E você morre E eu falei Não, não Vai morrer Eu não vou morrer não Aí eu morro E a bonitona fica viva Chupando o pau E dos outros Não Tá errado Tá errado Basicamente Eu falei Que eu sou um cara Bom não Eu sou Não vou ficar mentindo Pra vocês Ah, você arrumou briga Assume o teu Ó, caralho Eu que vou ter que Uma amiga minha Duma época que a gente saiu Ela lembrou uma vez Que a gente foi no motel E o motel tem a porta Que você entra Só que tem uma porta Meio do lado Secreta Que é da camareira Que é Quando você para Na cabinezinha A mulher fala Consumiu alguma coisa Você fala não Ela falou Vou conferir Ela não confia em você Ela liga A mulher Para essa portinha Só que aí A gente estava no quarto Eu acho que ela não percebeu Com certeza Ela não percebeu Que a gente estava lá Quando vê A porta de entrada É aqui Do nada Essa porta Começa a mexer E abre com tudo Eu peguei a mina Eu peguei a mina E joguei ela Na minha frente Mas não foi por querer Foi o negócio Do instinto Ah O instinto do bundão O bundão tem instinto Então eu estou sendo cancelado Não fazem mais homens Não fazem mais homens como antigamente Várias mulheres Várias mulheres comentando Várias mulheres héteros top Comentando Ai Eu não quero um homem desse Eu quero um homem que me proteja Que eu possa contar Que tenha condições Um cara que me ame E eu ame de verdade Fala Moça Eu também quero esse homem Você acabou de dar uma definição de pai É uma coisa que Um homem que me protege Que me ame Que tenha condições Eu quero esse homem Me apresenta Não Vários comentários De não se fazem mais homens Como antigamente Deixa eu falar uma coisa Que os homens de antigamente faziam Que era permitido Bater na mulher É sério que vocês estão Querendo os homens de antigamente Ai Ele abre a porta do carro Ele puxa a cadeira Mas as vezes Eu não abro a porta Eu não puxo a cadeira Mas nunca vou encostar um dedo em você A não ser que você perde Não Mas é porque É umas regras idiotas Porque todas as regras De etiqueta Foram criadas antigamente E todas Basicamente O homem sai morto Então não compensa Todas foram feitas Por causa Acontecer alguma coisa Que vai morrer primeiro o homem Gente A gente precisa questionar o sistema Ai Ah não Mas você vai morrer como herói É Mas vai morrer Nossa Que vantagem que tem Ser um Um herói morto É tipo você ser um milionário Em cruzeiro Grandes bostas Ah Você viu que fulano Você viu que fulano morreu como herói Viu que o Afonso morreu como herói Cadê ele? Morto Você viu o Afonso Foi mó bundão naquela situação Cadê ele? Olha eu E aí? Não tem graça Não compensa você ser um herói Não compensa ser um herói Os herói morrem cedo Os bundão vê os herói morrer Olha quem tá morrendo Mais um herói Não compensa Não, mas etiqueta idiota Ó Tem várias Que eu comecei a receber Além dessa da calçada Que tem Tem uma que é Quando você sai com a mulher A mulher É etiqueta de cavaleirismo Você sai com a mulher E aí que vocês estão voltando De algum lugar Está um friozinho Você homem Tem que tirar o seu casaquinho E colocar na bonitona Que viu que tava frio A hora que tava saindo Todo mundo viu Aí a bonitona Não quis levar casaco E o palhaço Que vai gripar e morrer Enquanto a bonitinha Vai ficar viva Eu não tenho rinite Eu tenho rinite Se eu pegar um vento aqui na nuca Eu já fico espirrando Então Descobri outra coisa Quando você sai pra jantar Com uma mulher Você homem Tá sentado aqui Você tem que esperar Chegar a comida Chegou a comida dos dois Só quando a mulher Levantar o garfo dela E começar a comer Você homem Tem que começar Uma vez eu saí pra comer Cachorro quente com a mina Jantar, pô Era jantar Era de noite Nós tava comendo Jantar Jantar cachorro quente Nós saímos pra jantar cachorro quente Aí nós pedimos junto Nós dois Ela pediu dela Eu pedi o meu Só que o meu Por algum motivo veio antes E eu Amassei o meu Que o cachorro quente Ele foi feito pra comer quente O nome é cachorro quente Não é frio Ah, eu não ia esperar o dela Comi o meu E aí chegou o dela E eu fiquei com aquela cara de Se você não aguentar O pai tá aqui Não sei se é muito Cavaleirismo da minha parte Mas eu tava ali pra ajudar ela Ó outra regra Que criaram também Quando você tá descendo Numa escada com uma mulher Você homem Tem que ir na frente Pra caso uma mulher Tropece Você Não concordo Quero saber o peso dessa mulher Que tá vindo atrás Ah, se eu tô saindo com a Thaís Carla Eu não vou aguentar Gente, gente Calma, calma Calma Não é gordofobia Não é gordofobia É gravidade, pô É Eu vou na frente Ela vai rolando Igual a bola do Indiana Jones Passando por Vou segurar ela Igual o Homem-Aranha Segura Não, tão puto comigo Porque eu não sou macho alfa Não, pô Eu não sou Eu sou um cara Que não sou protetor Eu sou meio bundão Eu me sentado Eu não gosto de campare Eu Eu não gosto de campare Sabe qual que é o problema? É que é uma linha muito tênue Entre você ser um homem Cavaleiro E você ser um macho alfa Retardado Então é melhor você estar mais pro lado do bundão Do que pro Você tá entendendo? Sabe quem que tá mais sofrendo nessa situação? As mulheres Porque as mulheres Elas tão no meio de um problema Sabe qual que é o problema? Que de um lado Ela tem os macho alfa Que tão querendo me cancelar Os lobo Ahu Que acha que sabe Tudo sobre as mulheres E do outro Ela tem o esquerdo macho Que é o cara que Não, eu entendo as mulheres E não sei o que Tá entendendo? Ela só queria transar Pensa na situação da mulher Ela só queria foder Do nada Ela sai com o macho alfa O cara goza em dois minutos Ah que você é muito gostosa Desculpa O meu tesão é maior Por mulheres como você E do outro Ela tem o esquerdo macho Que ela fala Me bate O cara fala Não, as mulheres já foram negligenciadas Durante muito tempo Então Sai comigo Eu te dou um tapa Eu não gosto tão rápido Mas caso alguém venha nos assaltar Eu vou jogar você na minha frente Mas o macho alfa Foi perigoso demais Os macho alfa Os caras tão Mano Eu fui ler sobre Não os macho alfa Os redpill Sobre o que era isso Porque viralizou Por causa do calvo do Campari Puta que pariu E aí todo mundo foi O que é um redpill? Redpill é o cara Que não necessariamente É aquele só que ele está dado Tem vários outros tipos Que é o cara que diz Que tomou a pílula vermelha Do conhecimento Da Matrix Então ele sabe coisas Que nós homens Meio besta Não sabe Então eles Eles estão O que eles estão fazendo Eles estão estudando como homem Porque as mulheres Por outro lado Estão tentando tomar O mundo para elas Durante muito tempo O patriarcado que mandou E agora As mulheres Aos poucos Estão tomando conta do mundo Para pegar o mundo de nós Eu não sei se isso é verdade Eu não sei onde vota Mas meu voto é sim Pode levar Mulheres Eu não sei onde vota Meu voto é sim Aliás, homens que estão aqui presentes Esse é o melhor momento Para nós entregar o mundo Para as mulheres Se tem um momento bom Para nós entregar É agora Que está acabando Vocês que comemoraram muito cedo Não, homens Vamos se reunir Vamos entregar agora É o melhor momento Que der a cabana Na mão delas Sabe quando você está Tomando banho no Lorenzetti Que você sente o cheiro Que vai queimar Você faz Se eu ficar mais dois minutos Essa porra vai queimar Vou sair E a próxima pessoa Que entra queima Então, esse é o momento Vamos deixá-las Entrar nesse chuveiro do mundo E queimam na mão delas A gente fala Ih, olha aí O que vocês fizeram Ó, quando estava com a gente Não estava queimado Não, mas é muito perigoso É os caras Que eles são meio Cara, eu não sei Eu consigo definir Que é uns caras que meio Não, nós somos homens demais Para as mulheres que tem Porque as mulheres Para ficar com nós Tem que ser Do jeito que a gente quer Porque eu não gosto De mulher que bebe Eu não gosto De mulher que gosta de sair Eu não gosto De mulher que tem muito amigo homem Eu não gosto De mulher que ganha mais que eu Eu não gosto De mulher que é mais inteligente que eu Eu não gosto De mulher Eles não gostam de mulher A verdade é que eles não gostam de mulher Só que eles não querem chupar um pau direto Eles querem Eles querem desculpa Para poder chupar um pau Só chupa um pau, meu irmão Ninguém liga de você chupar um pau Talvez o Nicolas Ferreira ligue Mas tirando o Nicolas Ninguém mais liga de você chupar um pau Como? Só chupa um pau Os caras Eles não querem chupar direto Eles querem desculpa Para estar chupando aquele pau Eu não queria chupar esse pau Mas olha elas Olha o que elas fazem Pelo menos eu chupo o pau dele Ele deixa eu tomar meu campari Não, os caras estão doidos Os caras estão Deve ser difícil Os caras estão fazendo o curso Existe agora um curso De pick-up art Que é a arte da pegação Os caras estão fazendo um curso Juro, eu não estou inventando Um curso de como pegar mulheres É um curso onde reúne um homem Que ensina outros homens O cu idiota você tem que ser Para você fazer um curso De como pegar mulheres É assim Eu sempre fui ruim De pegar mulheres Eu sou bom de conversar E de fazer piada Basicamente é isso E aí graças a Deus As mulheres gostam de homem engraçado Graças a Deus As mulheres gostam de homem engraçado Até chegar o bonito Chegou bonito Foda-se o engraçado Mas enquanto o bonito não chega Na fila dos esquisitos O engraçado está na frente E aí as mulheres Acham engraçado Então ela olha o cara E fala Meu Deus Que horrível que ele é Aí ele começa a falar um negócio E fala Nossa ele é feio Mas ele é engraçado Nossa ele é feio Mas ele é engraçadinho Nossa mas ele nem é tão feio Ele é muito engraçado Nossa eu não sei Por que que falam Que ele é feio Ele é tão engraçado Eu ficaria com ele Por que que eu estou sem camisa Então A gente vai fazendo graças Você pode ver Os caras engraçados São casados com as mulheres É muito bonito assim Sabe por que Porque ele vai fazendo Ela ri E ela vai fechando O olho Ha 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 Quando vê Ela está casada com ele Então Por algum motivo Eu levava vantagem nisso Mas o meu problema É que eu fazia muita piada Então Na hora que já estava Nessa faixa de Ok Ela quer ficar comigo Eu fazia mais piada A ponto de ela falar Não ele só é muito engraçado E fez Só Então eu passava disso Mas tudo bem Em nenhum momento Eu pensei Sabe o que eu precisava De um senac de buceta De 12 módulos De Caralho O quão ruim Você tem que ser conversando Com a mulher Sério Pra você ter que fazer um curso Será que os caras fazem um teste Olha Eu precisava fazer um curso Vamos ver se é ruim mesmo Vai lá Vai conversar com aquela mulher Que está parada no canto O cara chega na mulher E a mulher fala Oi, tudo bem? A mulher fala Tudo bem, e você? Eu... 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 Eu tô bem Como é que é seu nome? Meu nome é Asminho Seu... Meu... Eu... 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 Meu pau O que... O que... Mano, será que o cara... Eu... Ai, eu preciso de um curso Meu Deus, eu preciso de um curso Agora Se tivesse eu fazer 12 mil reais o curso, tá? 12 mil Tá caro pra comer o buceta de vocês? 12... 12 mil reais Caralho, 12 mil reais é muito dinheiro, pô Os caras tão pensando Cara, dá pra comer 120 puta de 100 reais Ou 240 do barreiro Não, mas é nocivo É perigoso pras mulheres O cara que faz um curso É perigoso pras mulheres Porque os caras tão fazendo um curso E no curso eles não aprendem Ah, mano, seja engraçado Troca ideia Dá uma atenção Uma hora Se ela tiver afim Ela vai ficar com você Não, é os caras de Nós somos homens E nós Homens Que dizemos Pras mulheres Se é assim ou não Não é ela que fala Ah, você chega nela e fala Quer ficar comigo? Ela fala assim ou não Você que fala assim ou não Os caras falam isso Não tô inventando, tá? É você que fala Você chega na mulher A mulher, a mulher fala Quer ficar comigo? A mulher fala não Você fala eu que digo não Não A mulher fala o quê? É você não quer ficar comigo? Eu que não quero Eu já não queria Ha, ha, ha E aí sai andando E a mulher fica Meu Deus, o que acabou De acontecer aqui? Jura, eu não tô inventando É uns caras meio perdedores Fazendo Aliás, qual mulher aqui Ficaria chateada Se você descobre Que o cara que você tá ficando Fez um curso Pra conseguir te pegar Bate palma Qual ficaria chateada? Ah, bastante, bastante Tem umas que não Qual não ficaria chateada? Bate palma Qual não ficaria chateada? Ah, você Ah, é que eu gosto de mulher É engraçado Bom, se ele conseguisse Ele merecia um prêmio O cara fez um curso E conseguiu convencer você Sapatão De ficar com ele Caralho, o cara é muito bom Ele tem que dar Ele fez o Harvard Da pegação Caralho, ele fez você tirar sua Camisa xadrez E abandonar teus gatos Ok, eu largo meus gatos E minha camisa xadrez Por essa rola Caralho, o cara é muito bravo Mas faz sentido Você faria um curso Pra conseguir pegar umas mulheres? Se precisasse Não faria Não precisa, né? Precisa Sabe que eu tenho um pouquinho De... 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 Sabe o que? Não é... Não é... Lesbiofobia É... É o... Eu vou explicar Eu vou explicar Porque se a gente pôr buceta muito bem E aí vocês querem Não que eu chupo Porque eu tenho amigas lésbicas Elas falam Eu começo a falar Não sabe nada Não sabe nada E vocês gostam de jogar na nossa cara O quanto a gente é idiota E não sabe Só que é injusto da parte de vocês Sabe por quê? Porque vocês fazem a prova com o livro Aí é fácil Não é? Você tá fazendo com consulta Você faz a prova com consulta Fica fácil Mas não estudamos pra prova A gente só pegou um resumo dos x-vídeos Olha Começar a tocar música Ela começar a fazer assim Quer dizer que ela tá gostando Se tivesse que dar uma dica pra mim agora De consulta pra você Dá uma dica Dica Não faz Eu não faria o curso pra pegar mulher Mas um curso de chupavuceta é muito bom Caralho E enche Você abre uma turma Tá Uma dica Rápido Hã? Vai fazer Vai lançar um curso Como é teu nome? Priscila Priscilão Vamos chamar de Priscilão Priscilão O curso da lambeção Vamos já Caralho Já criei logo um slogan As que ficariam chateadas As que ficariam chateadas É uma vibe meio Vocês ficariam chateadas Porque tipo Eu não vou ser o TCC de ninguém É tipo isso Eu não Credo Você fez Eu nunca ficaria Com um homem Que fez um curso Pra ficar comigo O cara Já ficou Eu gostei De uma mulher em Curitiba Que ela ficou com a cara assim A hora que eu tava fazendo Essa piada Ela fez Eu não ficaria Todo tempo Eu não ficaria Falei Por que não? Ela fez O cara fez um curso Pra ficar comigo Ela tava se achando Tá entendendo? Pra entrar nessa buceta Tem que ter diploma Ela tá Olha aqui É só com diploma Mais concorrido Que medicina Caralho A mulher Sabe o que é foda? Que a mulher nunca faria Um curso Pra ficar com nós Primeiro porque Não tem Não precisa Não precisa Segundo Porque Mesmo se ela fizesse Existe essa coisa Chamada masculinidade frágil Que atrapalha A mulher de chegar Por mais que a gente Tenha evoluído Como sociedade Algumas mulheres Já chegam nos caras E é maneiro pra caralho Chega nas outras meninas E é legal pra caralho isso Mas Eu acho que nunca vai mudar Esse Nunca vai ser De igual pra igual Porque tem um negócio De colocar na cabeça Sei lá o que quer Que as vezes A mulher quer ficar com o cara Mas ela não quer chegar nele Ela tem que fazer ele Achar que ela quer Pra ele chegar nele Tá entendendo? É meio um jogo de sedução Que ela fala Caralho eu quero ele Mas eu não vou chegar nele Eu vou ficar meio dando Uns indícios de Eu não sei como é que faz Talvez eu precise de um curso Mas elas De verdade Nunca Mulheres Sejam indiretas Um dia Tenta um dia Vai numa balada Se tiver um cara sozinho Chega nele e seja indireta Pra você ver Como nunca vai funcionando Vai assim ó Quer saber? Vamos cortar o papinho de oi Tudo bem Vamos cortar o papo de De tudo Vamos só fuder Vamos sair daqui Vamos fuder Você vai ver o cara assim Nada a ver Sei que você tá Só vamos sair daqui E transar pra caralho Eu quero chupar seu pau Vamos pro canto que eu vou chupar seu pau Ah o jeito nela aí Ah Ô meu amigo que mandou você Nada a ver Mó puta Mó puta Cara Isso é pegadinha Cara Não Mas é foda É foda os Redpills Estão por tudo Contelado É que o mais famoso Foi o Calvo do Campari Mas tem o Caio Castro O Caio Castro é Redpill também Só que o Caio Castro Ele é bonito Eu tenho mais raiva do Caio Castro Do que o do Calvo do Campari Saber disso Tenho mais raiva dele Porque o Caio Castro Ele quer cagar uma cega E dizer Ah você não pode pagar a conta A mulher Que senão ela não sei o que lá Você não pode fazer isso Senão a mulher vai montar em você Você não pode Mas ele é o Caio Castro Filho da puta Não tem como ele querer Não é lugar de falar dele Não Tá entendendo Você acha que o Caio Castro Já passou coisas que Nós homens Já passou Nós homens Você acha que o Caio Castro Alguma vez já teve que falar Com a mulher Por favor meu Vamos só um pouquinho Você acha que o Caio Castro Já teve que fazer vozinha De implorar assim Camina olhando com aquela cara Você sabe que não vai rolar nada Não Coloca a mão Para você ver como está Você acha que o Caio Castro Já teve que falar Essa frase Que beira o crime Que beira o crime